Muito bem pessoal, quero agradecer aqui a parceria da Gisele, da Bela Pizzaria aqui em Atibaia, tá com a gente até hoje aí já há muito tempo, sob nova direção né Will, você que aqui de Atibaia precisa conhecer lá as pizzas, os beirutes, o almoço que ela tem lá que é sensacional. Sim, a Bela Pizza além de ser restaurante, pizzaria também é esfirraria e também eles fabricam lanches também artesanais, olha que legal, beirutes e lanches artesanais também. E pra você que tá afim de fazer uma confraternização, a Gisele aluga o salão lá de cima também, tá pessoal? Então ó, pizza maravilhosa, gostou da pizza hoje? Adorei. Tava boa Lu? Muito boa. Olha que bacana. Tá aprovado. É isso aí, Bela Pizza, sob nova direção, o Will vai passar o endereço aí, né Will? É isso aí, então você já sabe que lá não tem só pizza, tem em Beirute, tem outras coisas, tem aquela cervejinha gelada que você tanto gosta, então se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode entrar nas redes sociais, Bela Pizzaria e Restaurante, eles estão ali na rua Doutor Zeferino Alves do Amaral, número 917, aqui no Jardim Luanda, em Atibaia. E o telefone lá pra você fazer seu pedido é o 4412-3542, tá bom? 4412-3542. E lembrando que tem um salãozinho de festa lá da hora pra você também poder alugar ou conversar com ela, porque com certeza ela vai fazer um negócio muito bacana lá. Tá chegando agora final de ano, né? Então tem festa aí da empresa, tem festa aí no seu trabalho. E aí você vai lá e fecha direto com ela, tá bom pessoal? Então, pensou em pizzaria aqui na cidade de Atibaia? É Bela Pizzaria e Restaurante.